O que é isso aí, mocinha? É a pochetezinha que vem com a melicinha, professora. O que? A melicinha. Hum, sei. E isso aí, menina? É a melicinha que vem com a pochetezinha. Dona, ainda só quer explicar isso direitinho? Pois não, professora. A senhora compra a melicinha e ganha a pochetezinha. Tem a azulzinha, a marinha. Melicinha, agora vem com uma pochetezinha. Essa vai colar. Seis, professora. Dona Nina, a senhora sabe que horas são? É claro que eu sei. Depois que eu ganho o reloginho que vem junto com a melicinha, eu sempre sei a hora certinho. Isso foi exatamente duas minhas. Ah, que gracinha. E como a senhora me explica esse pequeno atraso? Sabe o que é, professora? Esse é o reloginho que vem junto com essa melicinha novinha que eu ganhei. Dá até dor de vim, eu dando depressa com ela. Então eu vim bem devagarinho. Daria pra dar presença pra mim, professora? Claro. Sabe a hora, dez segundos? Melicinha, agora vem com o reloginho. Tá na hora de você ter uma. Nina, já tá calma. Ah, mãe, são oito horas ainda. Nina? Ó, mãe, o reloginho que vem junto com a melicinha que você me deu, marcou-a direitinho, são oito horas, ó. Ah, é? E como é que você me explica que já está começando o filme das dez? O Homem da Globo mudou a programação. Oba, o filme das dez que eu tanto queria ver vai passar às oito, joia. Melicinha, agora vem com o reloginho. Tá na hora de você ter uma. O que é isso? Onde estão os seus sapatos? Sabe o que é, professora? Que eu estou usando uma nova melicinha. E ela é toda transparentinha. Por isso que a senhora não está vindo, professora. Mas ela está aqui, ó. Para com isso, senão eu chamo o diretor, hein? Agora mostra pro diretor a sua melicinha. Melicinha transparentinha. Não é uma gracinha, seu diretor? Realmente é uma belezinha. A senhora, professora, queira passar na diretoria depois da aula, sim? Melicinha. Agora vem transparentinha.